Por que estudar na UBRA? Os nossos alunos respondem. Porque esse é o melhor curso de arquitetura do Estado. Porque eu já até passei por outras, mas nenhuma tem essa estrutura. Porque aqui a gente se prepara de fato para o mercado. Porque aqui a gente aprende na prática desde o início. Porque nossos professores têm qualificação acadêmica e também no mercado de trabalho. Porque a UBRA Palmas tem tradição e qualidade. Porque somos nota 5! Viu? Motivos não faltam. Vem para a UBRA! Viu? Motivos não faltam.